Fala aí nação azul celeste, beleza? Aqui quem nos fala sou eu, já é o Rei, estará sendo aqui para vocês mais um vídeo aqui para o canal Cruzeiro Não Cabuloso e hoje gente mais um vídeo notícia aqui para vocês do maior de minas Cruzeiro Esporte Clube. Hoje mais um de Mercado da Bola das últimas notícias do Cabuloso, né? Vamos falar sobre o Cruzeiro e o Palmeiras que estão discutindo uma negociação envolvendo o Scarpa e o Kaká também, né? Que é o zagueiro do Cruzeiro, que a gente já tinha feito vídeos aqui falando para vocês sobre o interesse do Palmeiras e a única dúvida que o Alviverde tinha era sobre a forma que seria realizada essa negociação, se eles iriam envolver jogador para troca ou se iriam pagar em dinheiro o Cruzeiro, né? E agora resta saber se o Cruzeiro vai aceitar também, né? O Cruzeiro não quer apenas o Scarpa, o Cruzeiro quer uma grana, né? Então você fica aí até o fim do vídeo que vai descobrir aí se vai dar certo ou não. Também vamos falar sobre o Cruzeiro ter se dividido entre o Junior Urso e o Wellington para reforçar o elenco do Felipão, né? O Junior Urso está hoje no Orlando City, eu acho que é praticamente impossível uma vinda dele, uma contratação e o outro é o Wellington que eu acho que se tornaria mais viável, né? O Wellington, ele está mais encostado ali no Atlético Paranaense do que jogando, né? Porque antigamente ele era o capitão do Atlético Paranaense e hoje ele está no banco e vem perdendo muito espaço, né? Então eu acho que seria um jogador assim mais viável para o Cruzeiro conseguir trazer, né? Eu não sei se seria muito boa essa contratação, né? Mas o Cruzeiro poderia estar de olho até porque não tem nomes renomados ali de volante, né? Por exemplo, o Zagueiro nosso na última partida foi o Adriano e o Jadson. Não fizeram uma partida ruim, né? Mas o Felipão quer umas pessoas ali mais experientes, né? Antes da gente para o vídeo, eu quero pedir para você que é novo aqui no canal e ainda não é inscrito, para descer um pouco a tela, se inscrever, ativar o sininho, compartilhar o vídeo com seus amigos nas suas redes sociais e deixar aí em seu comentário sua opinião sobre o Junior Urso ou o Wellington, em qual dos dois você preferiria e sobre o Kaká e o Scarpa, se você aceitaria uma troca envolvendo esses dois, né? Eu acho que o Kaká e o Scarpa, o Palmeiras tem que dar uma volta e agora entre o Junior Urso e o Wellington, eu preferi o Junior Urso, mas eu entendo que o Cruzeiro não consegue trazê-lo. Então vai optar pelo Wellington para prosseguir para uma negociação, né? E lembrando que o Cruzeiro é amigo tanto de Palmeiras quanto de Atlético Paranaense, são duas equipes amigas, né? Até na época lá que o Renato Kaiser foi para o Furacão, os caras ficaram até pensando, mano, vamos esperar, velho. Daqui uma semana o cara já pode assinar para o contrato sair de graça, mas aí eles prefiram não pagar os 6 milhões ao Cruzeiro, né? Pela negociação. Então agora eu vou parar de enrolação e partir para o vídeo e vamos começar falando sobre o Kaká no Palmeiras, né? Porque, como todo mundo sabe, Palmeiras e Cruzeiro discutem no mercado da bola uma negociação que pode envolver a ida de Gustavo Scarpa para a Raposa e a chegada de Kaká ao Verdão. O zagueiro de 21 anos de idade é um desejo ao viverde, mas o negócio ainda está em fase inicial. E isto porque, de acordo com pessoas ligadas ao Palmeiras, a contratação de Kaká a princípio teria de envolver a ida de Scarpa e uma compensação financeira. O salário do Meia também é um empecilho para chegar a um acordo com a equipe mineira, que disputa a Série B e está em um momento de contenção de gastos, né? E o Cruzeiro, galera, chegou a falar em fazer a troca entre Scarpa e o Meia Maurício, de 19 anos de idade. Só que o Verdão está de olho em Kaká há algum tempo e vê a necessidade de reforçar a sua defesa. E com a saída de Vitor Hugo, o Palmeiras tem uma opção, ou melhor, como opção para a zaga, o Felipe Melo, o Gustavo Gomes também, o Luan e o Emerson Santos. O Gomes é convocado com frequência para a seleção do Paraguai e o Emerson fez apenas três partidas na temporada. O garoto Renan, de 18 anos de idade, já foi usado por necessidade também. E o Kaká é considerado um dos jogadores mais talentosos do Cruzeiro. O clube precisa fazer mais uma venda em 2020, mas sabe que o zagueiro está bastante valorizado. E depois das sondagens da Rússia, do CSKA Moscou e o Atlético Paranaense, que ofereceu 9 milhões de reais por 50% dos direitos no início do ano, o negócio ainda não avançou também e o Santos foi outra equipe que falou no defensor no mês passado. Só que não tem dinheiro, então não compensa. E o Verdão, galera, que busca reforços pontuais no mercado da bola, chegou até a negociar a venda do Gustavo Scarpa em dois momentos da temporada. Em janeiro, o negócio com o Almeria da Espanha deu errado por conta de regras do Fair Play Financeiro na Espanha. E há dois meses, o Alnacer chegou a oferecer 4 milhões de reais, ou melhor, 4 milhões de euros, que dão cerca de 21.5 milhões de reais na época, mas o Verdão pediu 4 milhões de euros, que dão cerca de 25 milhões de reais, e as conversas esfriaram. Então, Cruzeiro, opa, oi, oi, mano, os caras que vendeu Scarpa por 25 milhões recusaram, velho, recusaram 21. 21 milhões recusaram, mano, Cruzeiro, tá esperando o quê, velho? Quer compensação? Isso aí mesmo, tem que pedir mesmo. Boa, Cruzeiro. Tão sabendo negociar, hein, velho? Tá melhorando a negociação do cabuloso, né? E é isso que eu quero e é isso que eu espero. A gente tem que saber evoluir e valorizar nossas fratas da casa, né? Vão vir querendo mesmo. O Cruzeiro ofereceu o Maurício em toca do Gustavo Scarpa, que eu não acho que é uma negociação ruim também. Só que eu acho que o Maurício é um jogador que pode render ainda mais, né? Foi procurado até pelo próprio Manchester City, e preferiu dar sequência aqui no Cruzeiro, né, mano? Ele foi sondado, né, pelo City, né? O Cacá é outro jogador bem importante, bem valorizado no Cruzeiro, né? O Palmeiras vai querer, vai vir pra cima, e eu gostaria que esse negócio aí se desenvolvesse bem. Até porque eu acho que o Cruzeiro tem jogadores ali que podem sofrer a saída do Cacá, beleza? Tem o Ramon, tem o Manuel, né? Tem o Paulo Eduardo da Zaga, que é muito bom. E agora tem o Léo também que tá machucado, mas agora é só isso, né? Porque o Marlon voltou lá pro Corinthians, né? Mas o Cruzeiro eu tenho certeza que vai escolher a melhor maneira, beleza? Então agora, galera, eu vou parar de enrolação e partir também pra outra notícia que a gente vai falar, né? Que é a busca por reforços no Cruzeiro que esquentou com a chegada ainda do técnico Luiz Felipe Scolari. Vamos falar aí do Wellington agora, né? Porque essa chegada do Felipão fez que movimentasse, né, os bastidores com averiguações, sondagens e ligações para empresários. Tanto que além do Junior Urso, como o All Sports noticiou, né, há outro nome na lista de interessados do Cruzeiro, que é o Wellington. E atualmente no Atlético Paranaense, o volante, ele aparece entre as possibilidades por sua situação contratual. Segundo a fonte, ele informou ao All e a parada seria a seguinte, ou o Cruzeiro fecharia com o Urso ou com o Wellington. Ou um ou outro, não os dois. Até mesmo pela questão financeira. E a gente não tem dinheiro pro Junior Urso, pelo menos é isso que eu acho. O vínculo de Wellington com a equipe Paranaense, galera, termina em dezembro e ele precisa resolver o seu futuro se sai de graça ou se fica. Já que a temporada atual só se encerrará em fevereiro de 2021. Se o acordo com o Furacão não for renovado, o meio-campista não teria condições de fechar o ciclo 2020 no clube. E por isso que há chance de uma saída antes do fim deste ano. E no começo de outubro, o Wellington não chegou a um acordo com o Besiktas. E o clube turco ainda tentou contratar o volante, mas as partes não acertaram os termos salariais, o que impediu o negócio de ser concretizado no fim da janela de transferências. E o Wellington, galera, ele joga pelo Atlético desde julho de 2018. E de lá pra cá, ele conquistou a Copa Sul-Americana de 2018, a Copa do Brasil de 2019 e a Jota League Comebol de 2019. E o jogador, melhor dizendo, tem quase 100 jogos pelo time Paranaense. Ele já é quase um ídolo lá. Poderia se dizer que é um ídolo? Pode. O cara ganhou os maiores títulos do Atlético de Paranaense e ele estava no meio da equipe, no meio do elenco. E é um jogador legal. Eu acho que é um jogador considerável para a Série B bem legal na parte defensiva. Ele não é aquele cara que vai criar e que vai chegar na linha de fundo para fazer gol e essas coisas, mas ele é aquele cara que vai dar aquela segurança para a defesa e poderia ser interessante sem a vinda dele. O Cruzeiro gosta. Eu não sei se... Mano, eu não sei por que o Cruzeiro gosta desse tipo de jogador. Até o Felipão talvez esteja pedindo. E assim, velho. A gente sabe que... Eu acho até que se o Ariel Cabral e o Henrique estivessem no Cruzeiro hoje, jogando meio 100%, eles seriam titulares com o Felipão, que gostam desse jogador e experiente. E ele está nessa busca por experiência. Os jogadores do Cruzeiro machucaram ali para essa posição, que tanto o Jean voltou para o Palmeiras e o Henrique machucou e fez até cirurgia. Então o Cruzeiro vai em busca de reforçar essa parte do elenco. Beleza? Então, galera, deixe aí nos comentários quem que você gostaria, se fosse o Junior Urso ou o Wellington. Eu tenho certeza que a maioria gostaria de Junior Urso, mas eu acho que a questão financeira vai viabilizar esse possível negócio. E entre a troca de Kaká por Scarpa, deixe aí quem que você gostaria. Se você gostaria de ter o Scarpa no Cruzeiro. Eu acho que seria uma proposta bem interessante e seria um negócio bem vantajoso para o Cruzeiro. Beleza? Então, galera, esse foi o vídeo de agora. Obrigado a você que assistiu até aqui. Se gostou, deixa o like aí embaixo. Se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com os seus amigos nas suas redes sociais e deixe aí nos comentários a sua opinião sobre esses jogadores. Beleza? Então é nóis, galera. Obrigado a todos. Valeu, até a próxima. Fui! Tchau, 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 tchau.